Mano, acho que deu algum… Olha, deve estar bela. Meu Deus, estezinha de Lux. Guys? Guys? Musão de ilusão de novo, hein? Temos algum LGBT entre nós, HDMI e VGA, pra passar o pente fino na gameplay de Lux. Quando o professor vê isso aqui… O professor é um belo e grande entusiasta de Lux, viu? Exatamente. Eita. Nossa, e tem Ruei, né, na mão do Leleco. E Pop contra Hell, hein? Pop é daorinha contra Hell. É meio que o Nico… Claro! Eita! Que isso, professor? Professor! Gente! Eu não vou nem falar e comentar no que eu ouvi, Jimmy, é melhor não, né? Eu ouvi, eu ouvi não. Eu também ouvi, né? Vamos dar uma olhada no Lelis de Ione, vamos ver se ele tem esse Ione? É, vamos ver, vamos ver se o Lelis tem. Vê aí, confere. Mas é que ele confere ali… Vamos dar uma olhadinha. É, olha, mano. Nossa, olha, ele tá com 700 pontos, hein, Jimmy? 700 pontos é uma pontuação alta, bem alta. É, então… Calma aí, olha. Eita! Não! Guys! Momento tenso aqui. Momento tenso. Não tá entre os mais jogados dele, mano. Dá uma olhada. E a esterzinha de Lux. Dona Ademilol, passa o pente fino aí nela. Vamos ver se ela tem essa Lux aí. Opa, é a Luxinha? Eita, e aí, professor? Tudo bem? E aí, professor? Como você tá? Gente, se eu contar o que aconteceu, vocês não acreditam. A gente vai acreditar. A gente vai acreditar. Ainda é evidente do que você fala pra gente. Vocês ouviram algum barulho no fundo? Não, não, não. Um pouquinho, um pouquinho. Gente, eu tenho meus gatos, a filha da puta… É, gato, né? Gato, né? Tipo assim, calma, eu vou explicar. Gato, né, professor? Eu tenho, tipo, um armário que eu tenho que desovar esse armário, mas eu não consegui ainda. Aí o meu gato ficou preso, eu não sei como. E ficou uma meadeira. E eu tentei tirar o gato de lá e eu não conseguia de jeito nenhum. O gato de um metro e noventa, malhado, forte, careca. Mas o quê, professor? E que te deixou ofegante, né? E eu não gosto. Qual que é o nome? Qual que é o nome do seu gato, por favor? Negão Leirão. É o nome dele. É, sei bem, professor. Sei bem, viu? Tô falando sério, cara. E ó, vamos passar um pente fino aqui, na estezinha. Vamos ver se ela possui essa Lux. Como que é a lane de Caitlyn Lux contra a Lúcia e Emílio? Pressiona. É, a gente falou que ela tem pressão no começo. Então, tanto que a VKS foi bem pra cima ali pra tirar os caras do começo da Wave. Mas eu acho que dá pra fazer um 5v5 bot aí, numa boa. É, eu vi a winrate da Esté, não é tão boa de Lux, não. Quanto que tá? 44. Quantos jogos? 9. Ah, tá de boa. Ó, a Estézinha tem. Olha, toma gap. Toma gap da Estézinha. Fala dela, mano. Mas eles tinham que estar jogando mais na Wave também, né? Estão trocando muito. Acho que podiam jogar um pouco mais. Sim, sim. Opa. A gente do Luciano tá totalmente saudável nessa lane, assim, mano. Nossa, era já pra ter. Uma tranquilidade. Gastar da pote. Meio que até bait. Pô, a Caitlyn vai ter que gastar a pote e o Luciano vai ter uma pote ainda inteira. Então, a equipe da VKS não tem necessariamente uma pressão gigante. Mas sem item de sup? É isso aí, galera. Darcy, calma aí, galera. Começa com o Doran mesmo e depois compra o item de suporte no primeiro B. Mas explica o porquê, Jim. Explica o porquê. É porque começando com o Doran guys, a Lênin phase fica mais sólida, fica mais opressiva, entendeu? Então, ela give um pouquinho do item de suporte, do quão cedo ela teria estacado pra ter opressão durante a Lênin phase, entendeu? Pra oprimir mais. E tem um negócio que é importante também, que o item até de começar a rodar efetivamente demora um pouco. Então, dependendo do tempo que eles voltarem à base, ela não vai perder tanto assim, não. Termos de dano. Perfeito. Tézinha sabe de algo. Sabe, sabe. E ela tá aplicando nessa bot lane, hein? Pegou prioridade, só abaixa e toma. Então, top. Oxe, o Lélis morre aqui, né? Ai, tomou louco. Ué, Lélis. Eita, mas o Ione perder flash nível aos três, me encontrou a Trox? Com a Minion Wave voltando? Hum, não sei não, hein. Então, né? Guys, eu não vou mentir para vocês. Os meus baicões, desde ontem, estão nessa cage. O Lélis vai voltar até andando. Tá ligado? Desde ontem, está nessa cage. Eu comentei para todos vocês. Mas o meu coração está com a Stair. Apenas os meus baicões, guys. Toma. Está na Stair. Apenas os meus baicões. Não, primeiro o Dizinho tá vazando. O que ele tá fazendo, fi? Dizinho. É dive, papai? É, ele ficava bote? Ele ficava bote, com certeza. E o Mortel não tem clinch. O Gimo não tem clinch. Pode isso. Namirou. É, acho que rolava um dive ali, hein, mano. Era só o carro de leite. Nossa, era flash na hora ali. Conseguiu, conseguiu sem roubar as galinhas. O Taitchuleleco acabou ficando na pior. Eu estou gostando muito de como... Ah, o cara tomou stun na parede. Tomou o quê da Lux? A trap da Caitlyn. O quê da Caitlyn? O Gimo tá desviando, tá? Eita. Eita, Stazinha. Gastou barreira. A Stazinha tem curar ainda. E um flash para jogar. E um sonho. Ó, já foi quase duas barricadas, tá? Fala da NTZ aí, ó. A Stazinha vai ter uma rita, Toi? Ninguém realmente se bate. Inicia sofrida demais, viu? Se humilha. Eu acho que eles estão ok até. Sendo bem sincera, podia ser muito pior. É, é que ele level 1A, né? É, ó... Eles têm perdido muito HP. O Taitch, você pode ver que ele bota a cara na lane mesmo pra... Bora, Stazinha. Aquele Qzinho que só você sabe. Pegou uma barricada e meia, guys. Mais uns auto-ataques ali e ela... Pega duas barricadas. Nossa, mano. É uma delícia jogar de cake em Lux. Sério, eu amo. Muito bom. Que gostosinho mesmo. Aí, agora a Stazinha já comprou o Titsup, rapaziada. Vocês estavam perguntando aí. Gostei do Bai e do Telas também, viu? De comprar HP. Foi bom mesmo. É, normalmente, nesse caso, eu acho que eu compraria a bota. Eu compraria a bota e Safira, né? Porque ele fica mais móvel. Só que ele cometeu um erraço aí, porque... Safira? É, o item de HP. 400. Ah, o B. Isso, isso. Não sei o nome de pedra. A pedra. Não sei o nome de pedra. Não sei o nome de pedra. Aí, eu acho que ele voltar sem pote nenhuma contra a poke, assim. É muito arriscado. É, também é um negócio muito novo. E se ele chega, ele em phase, dá a win e manda os caras para a base? Vai mandar como? É difícil demais, pô. Nossa, essas vaix-larvas eram bem importantes para o time da INTZ, cara. Acabou com as larvas em 5 segundos. Detalhe, ela vai dar o Q e rapelar tudo, ó. Tá vendo? Presente demais. Porque choras, Rambau. Porque choras. Hell é muito roubada. Inclusive, próximo pet, o Q da Hell. O R do Blitzcrank e algumas outras skills. Elas não vão mais quebrar a shield. Dois espermatovoides, tá? Somente deles. Justo, né? Justo. Tá, meio roubado isso aí. Bem roubado, ó. Ai, teve que flechar. Já tá de boa. O Morteus teve que gastar o flecha aqui, viu? O Morteus tá sem feitiço nesse ponto do jogo. E o Dizinho... Já tá funcionando no live? Não me lembro, velho. Não tem onda de minion, cara. Não tem onda de minion, não vai conseguir fazer nada. Ih, chefe, professor. Eita, o professor caiu? Eita, gai. Eita. Mano, o gato comeu o cabo dele, tenho certeza. O gato, né? O gato mesmo. O gato. O gato malhado. O gato malhado. O gato malhado, exato. O gato de 90, galera. Ai, Caitlyn! Ai, o face check! Ai! Ah, focaram a Estézinha porque sabiam que ela tava sem sâmana. Cara, eu vou ser sincero. Estézinha, refém. Não precisava fazer esse dragão nesse momento, cara. Não tinha porquê... Fazia o drag num momento mais propício. Olha só. Tá vendo? O que ele está fazendo enquanto a bot lane dele estava entregando o minion wave. Claro, Estézinha poderia sair por outro caminho, tendo em mente que a Hell estava por ali. Mas ainda assim, acredito que não era o melhor time possível pra que o Dizinho começasse esse drag, tá? Foi um erro coletivo ali. Dava pra dar uma segurada mesmo. Não precisava, não. Meu paia. E que o Namambuji... Nossa, que pena. Ficou muito triste com isso. O Minerva ficou muito triste com isso. Ele tá bem atrás de Farbe. A Lainy foi sofrida, mas já recuperou. É. É. E detalhe, tanto o Tara quanto a Estéz estavam fazendo uma fase de rotas aí legal, cara. 81 de farm a 60. É bom, né? Porque, assim, acho que nos primeiros jogos deles juntos, eles estavam muito desconexos. Tipo, zero sinergia. Um ia pra frente, o outro ia pra trás. Tava muito estranho, mas agora eles estão começando a se entender melhor. Com o Namiru, mas na selva... O Dizinho tá gastando muito tempo na parte de baixo. Estão jogando bem melhor juntos. A vantagem que existe na parte de baixo... Ah, esse professor morreu mesmo, viu? Nem o WhatsApp ele responde. Deixa o seu F para o professor bichinho. Bichinho e pô. É, professor. O próximo Academy, ele até pode fazer, mas ele vai precisar ficar em pé, porque sentar ele não tem que conseguir não, viu? Por quê? Não entendi, Minerva. Me explica. E aí, voltei. Alô? Voltei, a luz caiu. O que que deu aí, professor? Minha luz caiu, cara. Tá chovendo pra caralho em São Paulo. Tá caindo o mundo. Arrai, borracha. É foda quando cai a luz, né? Pera, você tem em São Paulo mesmo? Pô, eu moro na Zona Norte, tá? Tá caindo o mundo aqui. É, a Jimmy mora nesse mesmo SP aí. Tá vai vendo aí, Jimmy? Mas antes é, fala do gato, né? Vai, fala do gato, vai. Tá chovendo aí, Jimmy? Tá chovendo aí? Não tá chovendo não, Minerva. O que é isso? Lê, Lely. Morreu. Nossa. Caralho, Lely, que é isso? Vai, esse flash, mano. Tá, ele aplicou, tá? É, tropa. Avisaram para o Lely que mais uma soladinha ele subiria para o CBLOL. E tá aí. E tá aí. Ai, o Inguês. Estesinha, 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 Estesinha. Tá viva, tá viva. Não, saiu, saiu, saiu. Estesinha, Estesinha tem ulti, tá? Estesinha tem ulti. Saiu, né? Mas a truco de quê, tadinho? É melhor ter morrido já, coitada. E o drag, ó, continua vivo ali. O timing que o Dizinho fez... Ai... Complicado. Eita. Eita, a INTZ pausou para fazer o piques. Não, pausou por causa da chuva. Falei para você. Pior que pode ser por causa da chuva mesmo. Pode ser, pode ser. Mais um. Guys, corno break. Tempo inocentou de novo. Tempo inocentou de novo. Corno break. Corno break. Corno break. É que aqui, internet caiu, o jogo vai ter que ser adiado. Que piques, INTZ é falida? Só falta. Bobo, bobo é as pessoas que acham que é a que a INTZ é falida. E a INTZ tá já uns cinco anos sem gastar dinheiro. Pagando o mínimo do mínimo. Eles têm muita grana. Falida onde? Falido estou eu aqui, ó. Eles têm muita grana. Muita grana. Nossa, safado. São safado. E a INTZ, guys, ganha no Pix de muita Org aí. É. Dinheiro eles têm. Se eles gastam ou não, aí é outros 500. Dinheiro eles têm. Eles possuem. Vamos ver como é que fica se a INTZ vai conseguir... Então, silenciar a nossa INTZ de qualquer jeito, hein? Começa até a chover pra cair a luz daí. Pois é, mano. Eu não sei ver. E também tem outra parada. É o quanto que a equipe da VKS tá punindo a falta de flash da Estela. E aí, tropa? Mano, pior que tem um mundo que realmente esse jogo vá se estender muito, tá? Porque se faltou luz é meio que random, né? Pode voltar automaticamente ou... ou... voltar só quando o cara for até lá, o técnico, né? E consertar no poste. É RNG, guys, quando falta luz. Pior que teve uma final... tava tendo a final de uma Academy lá que o poste na frente da Red explodiu. Meu... Ah, é a famosa? A final da Academy? Foi. Que foi até nove horas da noite? Dez horas da noite? Foi. E estava lá. Eu fui e eu tava. O cara perguntando se a INTZ não tem gerador. Mal e mal, eles têm o Office, né? Porque eles venderam o Office agora e quanto mais gerador, dog? Que riqueza é essa? E aí as três já estão disponíveis. Conseguiu olhar no minimap Se tiver conta, já paga. Tá ótimo, né? É. Oxi. Assim, se você parar pra pensar, também a equipe... Tava pegando fofocas aqui e realmente a luz na Cade não acabou. Né? Caso fosse algo relacionado à energia. Meio que correndo frouxo. O Gilmo respondeu no meio do jogo? Não, né? Tá fácil assim? Tá fácil assim? Professor, professor... Colocando a Jimmy em mais lençóis? Aí não dá. Ele não respondeu, não. Jamais. Ele não faria isso, caralho. Claro que não, pô. Claro que não. Porra, professor. Tem mais amigos aqui, galera. Calma aí. Eu tenho amigos além do Gilmo. Isso, isso, isso. E você tem algum amigo na INTZ? Eu tenho contato com a Sté, mas assim, né? É a única pessoa... Ela tá jogando, né? Vamos dar uma mensagem pra ela. Para de me queimar, professor. Fica quieto. Olha o que você fala. Pelo amor de Deus. O que é que acaba comigo? Cara, aí. Guys, mas... Eu vou ser sincero com todos vocês. São Paulo, quando falta luz, difícil... Só se, mano, acontecer alguma bizarrice do poste explodir, daí explodir o outro e sair explodindo tudo. Não, o que é isso? Não, é bem fácil faltar luz aqui. Porque quando chove, não é chuvinha, na moral. Tipo, é aquela chuva cabulosa e derruba árvore, derruba sei lá o quê, calas em todo lugar. É bem comum, pô. É muito fácil. E isso daí depende mais de bairro para bairro, não? Na parte de cima... Depende. Teve... Na época que eu tava na Kabum, que a GH era na Lapa, a gente ficou incríveis quatro dias e meio sem luz. Nossa. Inclusive, nessa época de carnaval agora que rola as chuvas de verão em São Paulo. Nossa senhora. É, mano. A gente ia na pá, daria para recargar o celular, cara. Eu, quando eu morava no Rio, eu morava em Petrópolis, né? E lá, região serrana, eu morava muito dentro, muito tipo, no cu de Petrópolis mesmo. Araras, para quem conhece. E lá, quando faltava luz, ficava, tipo, seis, sete horas sem luz. E eu não tinha muito o que fazer lá. Então, quando faltava luz, eu literalmente ficava andando pela casa, correndo na rua, brincando com as minhas cachorras, fazendo coisa de gente normal. Tá ligado? O que era muito adiante. É, acho que a minha história não foi muito interessante não, gás, desculpa. É que não teve um desfecho que ele estava esperando. Foi tipo, ah, biscoito de gente normal, ponto. É, ué. Desfecho é esse, faltava luz, como com muita frequência e faltava sempre. Tipo assim, se ventasse, faltava luz. Se chovia, faltava luz. Qualquer coisinha, faltava luz. Olha. Na minha cidade nunca dava problema com isso, não, porque nunca chovia. Cuiabá, né? É, Cuiabá. Cuiabá é foda. Minha grande Cuiabá. Deve estar 200 graus agora, 12. Olha o cara, aqui na Baixada é assim. Dog, você tá ligado que eu nasci na Baixada Fluminense, né? Eu sou de Duque de Caxias. Não dá pra falar de outra forma. Duque de Caxias, maior. Vocês sabiam que eu era vizinho da Ludmilla e ela era interessada em mim? Não é mesmo isso. Se hoje ela tá com aquela rua lá na morada dela, é graças a mim que dei um pé nela. Eu falei, Ludmilla, eu não, eu não quero, eu não gosto disso não, pode ficar tranquila. Você foi a cura gay? Foi a cura gay? É, eu tentei até desenrolar ela pra minha irmã, porque a minha irmã é caminhoneira, né? A minha irmã gosta. Aí eu, Ludmilla, olha, eu não gosto, mas pra ficar em família eu te apresento a minha irmã, você quer? Mas aí ela, na época, tava mais pra um lado só. Ih, o professor caiu de novo, guys. É true, isso daí é true. Eu era aparente, não, eu era vizinho da Ludmilla e dava rolê junto com a Bruna Marquezine, que também é de Duque de Caxias. Eu tenho foto em tudo com a Bruna Marquezine. Pode pesquisar aí, cidade onde a Bruna Marquezine nasceu, Duque de Caxias. Eu nasci em Duque de Caxias, Jardim Primavera. Duque de Caxias, Jardim Primavera. Posta? Ah, não, mas a foto tá no Google Drive, eu tenho que dar mó rolê pra achar a foto aqui com a Bruna Marquezine. Agora falando um fato, algo que não é mentira, eu fui atrás aqui de informações, né? Ludmilla nasceu em Duque de Caxias, né? Informações reais agora. Pra saber, né, se o que aconteceu e tal, de pause, eu não descobri o porquê do pause, né? Eu fui perguntar por conta do professor que tá caindo aí a luz em São Paulo. Descobri que a INTZ, ela realmente não, ela tá jogando de casa, as pessoas estão jogando de casa. Então, se teve algum problema, foi ir na casa de alguém aí com internet ou com luz. não, mas vai voltar. Não, com certeza, volta hoje ainda. Mas era só uma informação que eu achei que eles tivessem office para o Academy, né? Office não, tipo, lugarzinho. Ai, voltou o jogo, inclusive. O xiii. Olha, eu senti ao contrário, pô, eu senti ao contrário. Foi só falar que eu já voltou. Tranquilo, beleza, voltamos pra partida, tá tudo certo, vamos ver a movimentação. God do God. Ainda dá tempo pra INTZ tentar fazer valer essa composição. Eles têm que fazer o jogo acelerar e fazer o jogo acelerar agora. É, mano, hoje eu tô acertando tudo, pô, que isso? Só que é o contrário, né? Eu tô. E o professor tá vivendo só grinha lá, viu? Mano, tipo... O gato do armário até agora. Guys, a gente pode dar essa folguinha para o professor, era só ele pedir. Tropa, eu preciso sair aqui, tava de boa, tá ligado? Só que ele prefere mentir pra viver o sogrinha, né? Que isso, Namiru? Vai tudo comitinha. Aqui é passeio. Tá falando de mim o quê? Professor, você quer essa folguinha, professor? Você quer ir lá resolver com o gato de um metro e noventa? Com o gato? Fortão. Com o gato? Com o gato. É, aparentemente sim, né? Tá um fanficano já, hein? Tem 3K de vantagem a PKR, 3K de vantagem aos 12 minutos. O sinal é de energia, não tem jeito. Guys, tá com cara de perfect game isso daqui, viu? Tá com cara de perfect. O dizinho fazia o dive, é agora. Botava o tela na parede ali, ó, quero ver, estésia e tal, matava na hora. Mano, então, tá faltando uma proatividade do dizinho, não? Ele chegar ali dando flash EQ, a Caitlyn dava dois altos, a Lux QER e matava o milho. Tá faltando, tá faltando isso. Esse farm na jungle às vezes engana a gente, por causa dos bichinhos pequenininhos, mas se você olhar o nível, por exemplo, tá o nível 8. Nossa, esse top, hein, mano? a diferença de farm já já tá muito grande. É, em comparação ao bot também. O jibo tá tomando no farm ali. Na sua recada, né? Tome. Estézinha, Estézinha, Fim, é que é isso que tem que ver aqui. Detalhe, isso porque o dizinho não pegou nenhuma vaste larva. Nossa! Ele faz uma assolada, meu Deus. O dizinho tá de cameraman esse jogo, mano, ele vai filmando todo o tempo, mas ele não faz nada, tá ligado? Ele não interfere em nada, ele só filmou. O cameraman passeando. É o legítimo cameraman mesmo, ele não pode interferir, tá ligado? Nossa, ele tá tomando um gap de farm violenta, hein? Nossa, pra hell? Então, ele não fez nada, tá ligado? É que ele tá trampando como cameraman mesmo. Tá lindo dele, cara. Tá dentro da selva inimiga, roubando um... Então o cara trabalha da YNTV como cameraman. É foda, mano, é foda. Nossa, até o Red o dizinho perdeu. A Trox tá nível 12 em 14 min de jogo. Ih, a Namiru caiu. Apareceu ali que ele abandonou. Não, ele é atrasado. Ah, tá, então era o Namiru que tava com probleminhas aí no PC dele. Uhum. Puta vida. Minions à frente... Ai, catapa! Meu Deus! Mano, quase um de level por minuto. Como que o Tyring tá nível 12 em 14 min, mano? 0,75 de level a cada um minuto. Menos duas, né, galera? A segunda catapa que ele perdeu. Ainda vai pegar a torrezinha. Na próxima, talvez. Do Atrox, é. Talvez na próxima. Talvez na próxima. o Tyring tá farmando atrás. Tá adindo o Lelis o que ele aplicou ontem, ele tá sendo aplicado hoje, hein? É verdade, o Lelis deu aula ontem, mas contra o Tyring é foda demais. É, eu acho que o Lelis, ele é bom, tá? E ele é promissor, inclusive. Só que ele não tem essa constância. A constância ele tá devendo. A torre tava vendo recompensa, mano. Nossa, aos 15 minutos de jogo, eu tô reitando a recompensa. Ah, mas o Depp não é muito grande, é só 4k. É 4k, aos 15 e meia é muita coisa, prof. Deixa eu salvar. Deixa eu tentar aqui. Eu vendi uma Liberty hoje, deixa eu vender um Mount aos 14min aqui. Vai vendendo, vai vendendo. Olha o Dizinho, olha, 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 vai Estelinha, 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 o Taiti rolou todo mundo ali, mano. Mozão? Olha o Estelinha, está viva, tá viva. Morteus, ele tá no K9 purinho, hein. Não entendi, não, pô, que é isso de viva? Olha o Estelinha, olha o Estelinha, quero pegar aqui o... Meu Deus, mano, tá a breba dessa porra, velho, que ele tá fazendo? Cobra ele, xinga ele. Meu Deus, mano. Cara, você achou pra frente, pra frente, é foda. Esse passe aí tá acabando com todo mundo, hein. mas tudo começou meio errado por parte do... É muito CC, velho, olha isso, velho. Impossível sair. Neutralizado pra ela, Estelinha. Olha isso. Estelinha, eu quero ver, eu quero ver uma build full AP da Estelinha aqui. Ah, acho que ela não faz não. Ah, vai, tem que fazer. E quando chega, ela faz? você viu aquele Minion motivado? Faz, ó. Faz ali do time. Alguma coisa vai fazer ali. Foi pro Codex demoníaco. Não vai ter bolo. É, eu acho que Lux tem sempre que buildar AP mesmo. Tipo, Lux que builda super, mano, é hétero que tá ali, alto fio, quebrando um galho. Finge que tá sozinho. Viado que pega Lux tem que fazer AP. Tá certo. Não, todo mundo que pega Lux tem que fazer AP. Ponto. O pior, quando jogava fazia muito suporte, não tô nem... Ixi Maria, desonrando, hein? Confiscou a carteirinha? Confiscado pela Lumena. Ah, Estézinha não, véi. Tadinha. É, Estézinha. Ela ainda, quando ela viu a Trox ali, ela ficou Esté, estátua. Ficou Esté. Estéto, Estéto. Ficou Estéto, é. Ficou Estéto. Ô, o Gimo, o Gimo. O Gimo. Que poderoso! Que isso? Meu Deus, o pior uso de arauto dele. VKS Morten... VKS Morten... VKS Morten... Jimmy, pela sua saúde, nunca entra em um carro onde ele seja um motorista. Corre dele. Corre dele, Jimmy. Ele tá bêbado. Ele está bêbado, O que é que eu acabei de ver? Jimmy, faz um bolo, Jimmy, para ele. O pior motorista de todos. É, eu vou pegar o bolo e mostrar para ele, porque não parece. O pior motorista de todos. CNH caçada. Que isso, velho? Que isso? Não, estou em choque, mano. Estou em choque. Mas você sabe que nesse caso é caçada com dois S, né, Minerva? Caçada com dois S? Não, com essa cedilha. Segura um pouquinho essa brincadeira. Pega mais um, dois neutralizados. Pega a recompensa. Que isso? Meu Deus, olha o Max Fuller, mano. Mais 50. Olha o Oswaldo. Sabe que já passou de 200, né? Caralho, o Oswaldão está aportando, mano. Caralho, Oswaldão. O que é subir aí, chat? Fala eu. Aí sim, a INTZ... Está aportando mesmo. Guys, te dizer, viu? Ele atendeu aí um cliente, jogador de futebol, que o Pix caiu legal. Está muito forte o time daqui. Se eu falar quem era o jogador, vocês caem pra trás. Possivelmente 98% desse chat é fã dele. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Baiano joga futebol, guys. Ele tem, ele tem essa perninha para futebol. Você também tem, tem não? Não, eu não. Eu não nasci para futebol, não. Baiano é zagueiro no futebol. Não, não. Odeio, odeio. Odeio ficar no... Eu tenho trauma de ficar no gol. Quando era época de escola, as pessoas, elas não me escolhiam. E daí quando eu era obrigado e precisava estar em algum dos dois times, eu ia pro gol. E daí todo mundo vinha pra dar a bolada pesada em mim, tá ligado? E chutava a bola pra arrancar pedaço, tá ligado? Então eu via a bola e eu tomava o gol. Eu só desviava a dela. Bolado eu não tomo, não. Pra vocês verem, guys. Que o LGBT sofre em época de escola, né? E você amava isso, dog? Disse o chat. Não, odiava. Eita, o Lelys, de novo, mano. O Lelys já é fichado nesse joaquim. Nossa, não. Barra 3 aqui foi já. O importante é esse Tezinha. O Tezinha tá bem, eu tô bem. Mano, aquele heralto ficou marcado na minha memória, velho. Eles não viram? Ah, eles viram sim. Que susto. Aquele heralto ficou marcado pra história, mano. Nunca vou esquecer dele. O chat falando que se ele morrer mais uma, ele sobe. Guys, até se ele morrer, ele sobe? É, Colossus. Mas é isso aí. Olha onde ele tá. Tá na T2, lá do bote. O time da Kate vai só ganhando tempo pelo meio e pela selva adversária. Cara, e vai se esquisitando, guys. Vai se esquisitando muito dentro dessa MTZ. Que vai castigando a MTZ. Sem nenhuma piedade. Max Fuller! Olha o Namiru! Olha o Namiru! Olha o Namiru! Eita! Ontem! Oldzinho, tadinho. Ah! Quem quer sub-gift falar eu, guys? Eu! Oswaldão dropou a bomba aí. E aí, volta no que a gente tá falando. Se a discrepância não fosse tão grande, teria jogo pra INTZ aqui. Teria tranquilamente jogo pra INTZ. Cara, tropa. Assim, estamos comentando, estamos rindo, estamos brincando. Mas também a gente precisa falar sério. Vai se esquisitando muito dentro dessa INTZ. Da INTZ, no geral, né? Porque... Eu acho que o que eles vivem hoje é reflexo de uma janela de transferência muito desleixada. Muito sloppy. Né? É... Infelizmente, quem acaba sofrendo mais com tudo isso são os jogadores. Né? São os jogadores que às vezes ficam queimados, às vezes ficam manchados. Eu verdadeiramente espero que esses jogadores consigam se reerguer dentro desse time do Academy. Porque quando a base vai tão mal assim e jogadores novos ainda, pode ser algo fatal. Isso que é pior, né? De desmotivação e acabarmos perdendo um talento que seria um talento muito forte pra nossa região. Esse que é o pior, mano. Eles serem muito novos e sem... Sem experiência de nada. Ainda mais nesse cenário. Tipo, deixa tudo muito pior. Imagina uma estreia assim, tipo... Pô... Todo mundo sabe, né? Que Winner dentro do Academy e a galera escaralha muito mais, pô. Tem como... Não tem como negar isso. Tipo, ela vai ser muito mais criticada do que os outros. É óbvio. E daí, tipo... Às vezes ela tem jogos ruins. Tipo, jogos de cena, por exemplo. Aqui ela tá jogando bem. Mas, tipo, o time não tá coeso, pô. E o top tá barra 3. E o mid também. Tipo, é um jogo muito difícil pra ela jogar. E mesmo assim, às vezes quando ela joga bem, ela ainda não vai ser bem vista por conta do time que ela tá e pelo time que ela passou. Quando ela olhar pra trás. Exato. É porque... No final de tudo, não é nem ela olhar pra trás. Porque se ela olhar pra trás, ela vai conseguir ver os lados positivos e negativos. Olha o engage. Pegou o milho. Matou o milho, hein? O problema é que agora... Nossa, o desenbloqueou legal ali a Hell, hein? Dito isso, morreu. É que é difícil da CJ aí, né? A VKS tem que pegar um bar pra fechar o jogo. Ou uma fight, né? Mas sabe uma parada que vocês falaram que me fez pensar bastante também? A Rolene já vai de caixa, né? Tadinho. Vai, vai. Dá nem pra falar, né? Será? Não tem nem como. Guys, tá. Morrendo mais uma vez, ele sobe pro CBLOL. Precisamos ameaçar que senão ele vai ficar assim o dia inteiro. O jogo inteiro, tá ligado? Mais uma morte. Solada é CBLOL. É INTZ e Lely no CBLOL. No lugar do Thay. Fala, professor. Não, eu acho que o que tá acontecendo com a INTZ esse ano aí, mesmo com o barulho começando, né? Acho que é só reflexo das outras janelas de transferência. Porque eu acho que tem muito tempo que eu não vejo uma janela de transferência na franquia que a INTZ convenceu, Neném. É, meu amigo, tá difícil. É. Você fala, nossa, a INTZ ganhou a janela ou fez uma janela incrível? Difícil mesmo. Eu sou louco? Eu sou louco? Não, não é, professor. Não é. Eu acho que a janela de transferência que eles fizeram, ó, tentou roubar, mas garantiram. A janela que eles fizeram de transferência que tinha o Nia, os Ezekas e tudo mais, foi além da expectativa pro que você tem pra INTZ. Mas ainda assim foi um time que, pô, eles surpreenderam terminando o top 4, mas não era um time pra buscar o título, tá ligado? Correto, correto. E o que a Jimmy tava falando sobre, tipo, o que grita muito é o resultado final. Por mais que um ou dois jogadores aí joguem bem, no final de tudo, a lembrança que fica para o cenário é, tais jogadores participaram daquela INTZ que perdeu todas as partidas dentro do Academy, entendeu? Aham. E assim, guys, eu acho que com essa semana tem mais três semanas de Academy. Três semanas só. Isso. E depois é playoff. No primeiro turno. Meu Deus. E lembrando que o formato da Academy é diferente, né? Nossa! A porra! Meu Deus! E mais 50 sub-gifts aí do Oswaldão, guys. Já marca ele. Os pullers deram 9. E pergunta, manda o meu quando? É só bater ali nas torres. Ultimante do Dizinho, joga o... É GG? É isso aí? 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 Olha. Ele liberou a bagunça? É. Liberou. Acabou. Olha o ult do Lelys. Pena que não dá dano. Mas foi. É. Pena que é só isso, mano. Nossa, aqui é a Tairin MVP, tá? De longe, mano. Ele jogou muito. O individual dele tava perfeitinho. Nossa, só acabou. Mano, é... Quando tavam fazendo o... Nossa, a Estézinha quitou, tadinha. Ah, a Esté quitou! Não, o Esté... Além do... Ryle, te abre a exceção. Ryle, te abre a exceção, Ryle. Essa é uma bronca, essa é uma bronca. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. A primeira é só um warning. A primeira é só um warning. A primeira é só um warning. Tá tranquilo. É, mas é uma bronca. Tá suave. A primeira é só warning. Não, mas... Vamos falar uma coisa? Nem o warning. Vamos passar pano para ela. Ela não merece nem o warningzinho, não, guys. Refeito. Deixa ela suave. Deixa ela suave. Tá ligado? Uff. Esté, Estézinha, fique tranquila. Porque se a Riot te der multa por conta desse Alt F4, eu recebi aqui no meu zap que o Minerva vai pagar a sua multa de 5k. Então fique tranquilo. Não tem problema. Obrigada, Minerva, por apoiar sempre essa sororidade, essa amizagem entre as mulheres. Então, presente aí, é nóis demais. Muito bom, muito bom. Coisa linda. Muito bom. Clap no chat. Clap no chat. Minerva tá cobrindo todas as multas do Cebelo Lacazzo, meu cara. Esse cara, ele tira o chapéu, velho. Amor. Coisa linda. Coisa linda demais.